Esta grande quantidade de êxtase e maconha foi apreendida durante a noite desta terça-feira no bairro Novo Horizonte, em Pato Branco. A ação contra o tráfico movimentou equipes da Rotam, do 3º Batalhão de Polícia Militar. Uma pessoa foi conduzida à central de flagrantes pelo crime de tráfico de drogas. A equipe da Rotam estava em patrulhamento no bairro Novo Horizonte, mais especificamente na rua Bento Gonçalves, quando realizou a abordagem a um veículo Fiat Argo. O condutor de 21 anos foi indagado se possuía algum ilícito no veículo. Ele informou que não. Após a equipe fazer a busca veicular, foram localizados 100 comprimidos de êxtase. Na sequência, a equipe deslocou até a residência do abordado, também ali no bairro Novo Horizonte, onde após busca domiciliar, foram localizados 1,5 kg de substância análoga à maconha e mais de 400 comprimidos de êxtase, além da quantidade de R$ 430,00 também na residência. Então, diante dos fatos, esse indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos de polícia judiciária. Cabe ressaltar também que pode acontecer a perda deste veículo Fiat Argo do ano de 2023, que estava sendo utilizado, então, para realizar o transporte de substância entorpecente.